A marcação é de Odemilson, ele consegue passagem, um corte, ensaia finta, a torcida gosta, ele rola pro Charles e toma falta do Odemilson que apela feio, lance pra cartão vermelho, Arnaldo? Nenhuma dúvida, o Odemilson agrediu o Zinho, o Zinho deu dois dribles, um pra lá, outro pra cá, veja a repetição, ele aí deu um pontapé, veja o...